E aí galera, aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um jogo muito fera Hoje com um game de mundo aberto chamado Vestige of the Past Um jogo que eu já citei aqui no canal, mas hoje eu volto a citar porque foi divulgada recentemente Uma nova gameplay do jogo que ficou muito fera E é hoje que a gente vai falar sobre essa gameplay e também mais um pouquinho sobre algumas novidades do game Se você não conhecia, dá uma olhada no último vídeo que ficou muito fera E a gente falou bastante coisa interessante sobre o game Vestige of the Past vai ser um jogo de mundo aberto indie que está sendo desenvolvido ali há cerca de mais ou menos 2 anos Ele vai ser um jogo single player de RPG e simulação Onde a gente vai entrar em um mundo aberto grande pra caramba Pra poder explorar e tentar sobreviver nos mais diferentes locais No jogo a gente vai ter que aprender a sobreviver Eles não tem nenhum tutorial, coisa do tipo não Eles jogam a gente no mapa e aí começa a história do modo hardcore Porque o game vai funcionar no seguinte A parada de comida, a gente vai ter comidas estragadas E a gente não vai saber analisar qual que é qual Lógico que vai ter ali, por exemplo, queijo estragado, vai ser mais verde, etc Só que, por exemplo, se você estiver morrendo de fome Ali que vai vir a decisão Ou você come um queijo estragado ou você morre de fome Então, basicamente você vai ter que ou comer o queijo estragado ou sair atrás de uma comida ali desesperadamente Se você comer o queijo estragado, você pode morrer ali por doenças, etc E assim vai funcionar, qualquer escolha no game a gente vai ter que lidar com as consequências Por exemplo, eu saio no meio da chuva, eu posso ficar doente Mas eu também posso pegar água da chuva pra poder sobreviver e beber água depois Então é uma ideia bem fera que o jogo tá colocando ali pra gente Coisa legal que eles também divulgaram foi a ideia das classes No game a gente vai ter várias classes que a gente pode se especializar Não vai ser que nem RPG que a gente escolhe uma classe e vai ter que seguir só ela No jogo a gente vai ter várias skills Vai ter desde skill ali de fishing até skill ali de farming Farming seria ali a skill de plantar as coisas Fishing seria a skill ali de pesca A gente vai ter skin ali de combate, no caso, pra poder matar animais E também lidar ali com outros inimigos ao longo do game A gente vai ter também a ideia de energia e também de criação de computadores O que eu achei bem fera também No caso a gente vai poder desde fazer uma usina hidrelétrica Até fazer uma usina ali daquelas que tem os cataventos que ficam rodando Então tem uma ideia bem fera A gente vai conseguir também fazer ali no caso Geradores de energia pra poder gerar lâmpada Vai poder fazer também esse negócio dos computadores Eu ainda não entendi como é que vai funcionar e pra que a gente vai utilizar o computador Mas vai ter computador dentro do game Vestige of the past também apresenta um modo história Que ainda não foi divulgado Na verdade divulgaram pouquíssimos dados sobre a questão da história do jogo Eu acho que vai ser bem legal Eles falaram ali que vai ter vários personagens Cada personagem vai ter a sua característica E eles também estão pretendendo adicionar um modo multiplayer Que eu não sei se vai ser de PVP Eu não sei se vai ser uma campanha em modo coop Mas se eles adicionarem também vai ser bem legal Coisa muito fera também vão ser os interiores O jogo quer fazer ali as cidades com um interior gigante Então a gente vai poder entrar ali em tudo quanto é lugar Entrar em qualquer casa da cidade Qualquer prédio Explorar e ver o que tem dentro Vai ter desde gas stations Que seriam estações de gás Até supermercados Postos de gasolina Restaurantes Prédios Lojas Etc E tudo a gente vai poder pegar dentro do game Desde um papel ali Até achar dinheiro jogado no chão A gente vai poder pegar também O que vai ser bem legal Permitindo uma interação gigante ali Com tudo dentro do game Bom, o jogo está previsto para lançamento na primavera Desse ano de 2017 Então vamos esperar que em breve ele vai ter lançamento aqui para a gente Bom pessoal, comenta aí o que você achou do vídeo Deixa seu like também Compartilha aí nas redes sociais Me segue lá no Twitter e Facebook O link está aí na descrição Meu Instagram também está aí Me segue lá que está muito fera Eu vou tentar postar sorteios para vocês por lá Então fica ligado que é nóis Bom, eu vou ficando por aqui E eu te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau